No vídeo de hoje, eu e o Trevinho começamos um novo mundo de Naruto E a gente se surpreendeu, mano, que a gente conseguiu fazer um dos modos mais fortes de todo o mundo de Naruto Em apenas um vídeo, galera Então, mano, vejam até o final como a gente fez isso, beleza? Que eu também tenho um desafio do like pra vocês Que é deixar o like e comentar a palavra Naruto em 3 segundos Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então, desafio do like tá valendo em 3 e 2 E agora, com o Trevinho! Eu estou, peixe, acujou no 1 Conseguiram, galera? Então, clica aí no botão de gostei Se inscreve no canal e agora fica com o vídeo, que tá muito legal e muito divertido Trevinho! Hoje a gente vai ter que zerar essa nova Adam de Naruto Que chama Naruto VN E eu acho que pra zerar ela, a gente tem que ir até Deus Otsutsutsu, mano Ai, 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 ai Mano, se a gente ficar no chip, se a gente ganhar chakras, né? Hummm Deixa eu ver Vai ganhar 2 em 2, Alvinho Será que não é inteligente ficar aqui pra sempre, não? Eu acho que não, porque a gente tem uma kunai e tem... Deixa eu ver aqui, por exemplo Deixa eu escolher um clã, né? Ah, você vai ser qual? Ah... Assim, tá... Ah, e tem a imagem de todos os clãs A Conan, o Sasuke, a Gagan... Olho Noturno Olho Noturno Que eu não sei de calpa de imagem Eu acho que você usa o Maki, talvez Ah, mano, eu quero uma Yaku Gun, pra mim Vai então, pô Fui, ai, peguei, peguei, peguei É o Mangue Kill Byakugan? Agora você é o usuário do Dojutsu Shion Que Dojutsu Shion... Vixi... Que Dojutsu Shion... Eu acho que... Não é Sharingan isso aí Eu achei que era o Mangue Kill Sharingan Eu sou de Mados do Maki, mano Quantos você dá de tango? Dois É, eu tô mais pesado Quantos você dá? Três Ah, pelo menos você ajuda a gente a opar Ah, mano, olha que pra mim é tipo a junção do Mangue Kill Byakugan Coisa de trevinho, na moralzinha, velho Eu também achava que era, mano Com o John Gun, mano Então não é Não é, mano Oi, Narutinho Salve, Narutinho Três batendo um Maruto com 5, meu deus Meu deus Você colocou aqui, viu? Confia, né? Ocha, hein, os dedos, deixa eu tentar derrotar O que você tropa? Não sei Mano, eu vou tentar fazer Ele troca coisa, mas agora eu derrotei Se tu derrotou ele é um trocador? Mano, eu vou tentar fazer um Sharingan aqui Pra tentar ruxar no... Mudando o Tutsuki, tá ligado, mano? É meu, né, o fim do dia? Tentar fazer, né? Eu acho que a gente tem que ver o craft como que faz, mano Deixa eu dar uma olhada Ai, 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 que lag Nossa senhora Eu não sei o que lagou tanto Ela é bem cartunzinha, sabe? Não, 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 o fim do meu O que? É... Se a gente pegar e fazer... Juntar dinheiro acumulado Dá pra comprar as espadas ali Ahn... Então vamos comprar É, mas tem que juntar dinheiro acumulado, né, o fim? Me dá o teu dinheiro? Não Me dá o teu dinheiro Não Ah, seu dinheiro do luxe Teremos que calcular Eita, tem o Hagoroma aqui É o Hagoroma? Mano Mano Ou é o Madara? É o Madara É o Madara Vai, bate nele mesmo Será que eu consigo derrotar ele? Derrota Eu tenho um Magekyo Sharingan com o Diogam, mano Eu derrota Eu sou um deus do mundo ninja Eu vou tentar evoluir meu Zumak Deixa eu fazer uma Crash Table, mano Eu tô aqui farmando Eu nem sei o que eu tô fazendo da minha vida, tá ligado, mano? Deixa eu fazer uma também Deixa eu dar uma olhada Como que grafita as coisas nessa área? Meu Deus Não tem Crash, Deus do Tutsuki? Ah, acho que não tem Crash Ah, tem sim, meu Deus Não tem modo Zumak 2, mano Hum, Trevor Olha o deus do Tutsuki Ah, não tem sim Ah, meu Deus Meeeeeeeeu deus Tá, deixa eu ver isso daqui que eu acabei de craftar Isso é melhor É pior, mano É pior, mano É pior, né? É pior É pior É pior Eu tenho que pegar Diga Chakra, Finho É pior Diga Chakra, Finho Como que tá escrito na... Joga Eu tenho que fazer um Byakugan ou Tsutsuki Ai meu Deus, não vou levar a coça Ai Tá, preciso fazer Gigachakra Trevinho, é isso Os olhos viram normais, por quê? Ah tá Eu vou tentar fazer a Karma Primeiro Trevinho Eu vou tentar ruxar na Karma Na moralzinha Mano, pra você fazer Elas tem que fazer um Byakugan Ai depois com o Byakugan fazer um Byakugan Ativado Com o Byakugan ativado Um Byakugan ou Tsutsuki E depois você tem que fazer um Um Jogão Ele é forte, né? É, calma Tem uma Sakura que tem a mesma vida que ele Nossa, tem vários Boss na Ado Então Trevinho Sai, Antimoro, chato Quem é isso aqui? Ninja Senju Opa, esse deve dar Chakra Nossa, mano Tá Vamos aí 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 Cara, eu vou ali pelo menos Senju, mano Senju não Senju não Eu uso o Maki Senju Eu tô num PVP Muito louco Com o Korotimaru Aqui, tá Korotimaru? Vou juntar 70 e poucos Pelo menos Por que 70 e poucos? Pra fazer o modo Zumaque 2 Ok Mas não gasta Mano, adora que não gasta Com o Nae, mano Vem aqui Caia no buraquinho Também não gosta, Fim? Calma Tô numa missão Calma Consegui! Meu Deus Não Você deu o quejinho na Chakra? Não Consegui colocar ele no buraco Ah, tá O que você falou? Que não Gosta que não Gasta com nada Também, mano Meu Deus Ficar fazendo espada Ninguém merece não Tá ligado? Eu acho que mais que isso Eu só odeio Quando tem mob do Minecraft Nossa Quer viver bravo Coloca mob do Minecraft Meu Deus Mano, eu fico maluco Juro, juro, juro Tá, como é que eu faço isso? Tu gosta de derrota No Rotimaru, tá? Mano, eu vou pegar o modo Do 2 dos Zumaq, Telfinho Por quê? Porque pra fazer ele Precisa do modo 2 Hum, então você já vai usar Um game mode, mano? Vou ter que usar, mano Mas eu vou jogar fora Esse Giga Chakra aqui Ai, cara Já tá usando o game mode Pode ver ali, mano Ver ali no No Craft, Telfinho Tá ligado que isso é feio Né, Trevinho? Mas tudo bem, né, mano? Vou jogar fora aqui, ó Tudo bem A gente releva, então Tá ligado? Ó, 8 8 Giga Chakra O Paestro no Norte, tá? Tá Uh, nossa 18 de dano O quê? Modo Zumaq 2 Ah, não, não Joga fora Joga fora Isso daí Não, não Joga fora Por quê? Porque dá 18 de dano Mas é Mas é o modo, Telfinho Mas é sério Eu conseguia fazer O quê? O cara vai dar 18 de dano Não vale Eu te ajudo fazer Modo Zumaq 2 Também se quiser Não quero Certeza? Não quero Mano Eu não sabia Que era tão forte Não é minha culpa Só conseguiu Por causa do Game Mode Quer ajuda aí, Telfinho? Não Não Mas esse modo aqui Ajudaria a gente Fazer muito Mais rápido Eu posso te ajudar A fazer o modo Zumaq O quê? Não Calma Calma Eu tô com o modo Que dá bastante dano Também agora Ah, nice Quanto? 12 Ah E... Não precisa aí Usar Game Mode Eu não sei Game Mode Saba Não precisa aí Usar Game Mode Não é Game Mode Não precisa aí É forte esse modo Do sapo, senhor? Ah, é 12 de dano Vou fazer outro modo aqui já Termino Qual? Espera Cadê a Cof Tabula Beacugan Otsutsuki Isso dá bastante dano Vamos ver É, não É, não E agora Eu consigo fazer O Jogan O Jogan é forte? Não Mano Preciso de Ah, preciso de Otsutsuki Não é forte Quer ver que tá dando uns 10 dano por aí? Mano, eu tô com o modo da Sine das Cobras E tá dando 12 dano Termino Sério? Literalmente Tô dando 12 dano com o Sine das Cobras Juro, 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 juro Mas não usa Game Mode Eu tô falando Modo 2 do Zuzumaki Só dá pra fazer Modo 2 do Zuzumaki E uma hora a gente ia precisar dele Mas ele é um modo proibido Não é Só se eu fizesse usando É, se eu tivesse usando também Ah, agora eu vou usar Escondido Escondido Ó, tem algum Otsutsuki perto de você? Na moralzinha Não, eu tô derrotando um monte de Naruto Na moralzinha Eu só queria um Otsutsuki, tá ligado? Só pra testar uma coisa aqui, mano Só pra ver Se eu consigo derrotar ele Eu derrotar ele mais rápido agora, né, Fim? Ô, nossa senhora Eu que tô com 12 dano Tô derrotando rápido? Imagina você Nossa, eu derroto, tipo, muito rápido os bosses, tá ligado Ah, achei o Otsutsuki Uns 3 tapas, tá ligado Que história é essa, que o meu não é 3 não? É porque você quer deslutir de dano, Fim? Vamos conversar direito com o meu não é 3 Vai, né, Fim? Me dei Ah, tem o Reginho Tá, foi Foi, peguei, tá Acho que eu vou conseguir fazer meu próximo modo, Trevinho Vai? Vamos ver Nice Karma do Boruto Com certeza é forte, né? Com certeza é forte, né? Ah, 13, mano Ah, mano, 13, mano 13, mano Vou fazer a próxima Karma Nossa, eu tô com muito modo Dorotimaru comigo aqui Meu Deus Tá, mano Ó, eu tô de Karma Boruto nível 2 Que é tipo o Momoshiki E eu dou menos dano que você Tire, né, Fim? Tire Não vale Não vale, Trevinho Eu posso te ajudar a fazer o pó do Zumar, que quer ajudar Não, Trevinho Eu não quero ajudar, vou Ó, você tem que fazer um olho comum, Fim? Oh, porra Que mais? Vale É fácil, Fim Vale para mim O que mais eu preciso fazer? Não fique brabo comigo Tivei chamado? Tivei? Salve Viu? Tá mais forte Boa, Fim? Eu achei que ele ia me seguir Eu não, não Oh, de noite é meio ruim, né? Por causa dos modos, né? Pois é, mano Tivei a DVD no Spawn Esperei ficar aqui de dia, galera Porque se não eu mandar, não, mano O Spawn de vídeo, tá ligado? Ih, mano Eu achei o modo sábio do Naruto no chão Foi o CSU? Provavelmente, mano Você deixou no chão, tipo Sim É que dropou e eu nem peguei, tá ligado? Você tá tão forte assim Mano, é que eu tenho muito mal do Naruto aqui no meu... O que? O que foi? O cara tá muito roubado, tá ligado? Eita O que? Trovado O que? Na vida real ou não, mano? Na vida real Tá ouvindo, trovado? Não, por isso que eu perguntei Mano Oi Como é que faz uma chacujou? Deixa eu ver Provavelmente tem que juntar os elementos Se tem elemento na Adam Mano, mas eu tenho 3 do Dama aqui, mano Ai, acabei de pegar 6 também Será que dá pra fazer? Dá, dá pra fazer, dá pra fazer, mano Fácil Nossa, agora já é Agora acabou Acabou? Agora acabou Completamente Trevinho Fez a Brabona, né? Ah, eu fiz, né, mano? Não showbiste Tá, ó Eu vou Ah, Karma, Boruto, Modo Momoshiki Fiz a Brabona também, eu fio Ah, eu consigo fazer o próximo modo já Calma Falei Não é difícil Viu? Aí, ó Ah, não é possível Não, 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 não Não é possível Fio Você dá 1 a menos, cara Então, mano Nossa Então Acho que eu vou dar Chacra Natural Que depois eu uso Biakugão ativado Biakugão Tsutsuki Karma Kawaki Tá Tá, o que eu faço agora? Mano, eu tô fazendo Sukuna Recona Pra ir pro Desolto Tsutsuki daqui a pouco, tá vendo? Fazer algo com o Sharingan, vai Sharingan Preciso achar Neji, mano Ponguei aqui o Sharingan do Nossa, eu posso fazer o Rinnegan Tá, deixa eu fazer o Rinnegan Eu preciso fazer o Achan Neji Nossa, o Rinnegan dá 11 danos Tem Chacra Hyuga aí? Ah, Chacra Hyuga? Deixa eu ver 20 Me dá um porquinho Não é Chacra, né? É DNA Me dá um porquinho? Dá TP Dá TP, mas cheiro É que tá no meu baú É que tá no meu baú Você não tem um baú próprio, né? Tô fazendo agora Dá TP em mim, Alfinho Que lá tem um baú meu também? Pra que que você quer um baú? Por que? Pra guardar meus itens Por que que você quer um baú? Pra guardar os meus itens Então, cabeça gigantesca Você me deu? Ah, deu Toma Ah, preciso de Chacra normal também O que que faz o Rinnegan agora? Eu não sei Nossa, dá um golpe Só e derrota o O O O O O Madara Mano, é muito forte, tá? É muito forte E não Não demora muito Pra conseguir ficar forte Não, mano Eu acho que dá pra zerar muito rápido Essa Adam Na moralzinha, tá ligado? Muito suave Muito suave Muito suave Não preciso de mais ninja normal, tá ligado? Mano, eu tô achando ninja forte Tá, deixa eu fazer um Eita Clema Teve Oi Tá me ouvindo? Agora Aqui, ó Aqui, seu baú Ah, tinha bugado Aqui, seu baú Tá Me bugando Tá Ih, Rinnegan vermelho Deixa eu ver Que? Tu tem Chacra pequenininho? Chacra pequenininho? Eu vou colocar aí Ah, nice Mas acho que eu vou conseguir fazer o Sukuna Riko Teve Não, cara Calma Nice Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Rinnegan vermelho Nossa, o meu Rinnegan vermelho é mais fraco que o Rinnegan Pera, sério? Aham Rinnegan azul, deixa eu ver Cativado Rinnegan azul é o mais forte Cativado faz o Otsutsuki Ih Rinnegan dourado é o mesmo dano do Nossa, aí que louco eu vim Calma Meu Deus Eita, você fez o do Momoshiki? Aham Eita Ah, eu preciso suplenhar Otsutsuki Tu quer fazer o Sukuna Riko É, eu tô fazendo o Sukuna Riko Pra fazer... Eu quero fazer o Sukuna Riko Tá ligado? Então, tu vai precisar do meu modo aqui pra tu fazer o Sukuna Riko Então já lança Vai lançar? Vamos Eu vou te lançar Porque vai precisar de mais um Desse Rinnegan dourado Ah, karma digue Ih Falta Ai, falta um Rinnegan dourado Ai, eu não equipei meu modo Ai, que pena Eu tenho um Rinnegan dourado aqui Ah Não sei o que você já ia Fih Sukuna Riko 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 Nice Vê quantos danos? 18 Aê, finalmente Estamos iguais Finalmente? Tinha vindo como ele é? Ah, ele é mais bonitinho, mano Deixa eu ver? Olha que bonitinho Deixa eu ver, cadê? Nossa, que top Ó, eu deixei aqui uma karma do Boruto 3, mano Pra gente que vai precisar dela também, tá ligado? Beleza Tá, deixa eu ver que modo que eu vou agora Os caras tão ficando muito top Muito rápido, mano Tá vendo? Tem qual modo? Mangue Kiyonara Ah, esse é fácil Tá Tem o Rinnegan vermelho Mano, o Rinnegan supremo do Itachi também Não é tão difícil Se achar algum Ridama, a gente pode pegar o modo Jashin também, tá ligado, mano? Modo Momoshiki 3 lá, tu teve que usar alguma coisa? Teve que usar o Rinnegan dourado? Não, o Rinnegan dourado não Tive que usar Karma, Karma 2, Karma 3, tá ligado? Tô bem de boa Tem que fazer a Karma do Digen também É, pra quê? Pra aqui, na verdade Não, pra poder usar o Suki Por que a Karma do Digen? Tá ali também? Aham Sério? Aham Não é só Sukuna e Rikona não? Nossa, tu ficou muito ruim, velho Não, Karma do Digen Sukuna e Rikona Supremo, Itachi Rinnegan dourado Modo Jashin do Rikona Por que modo Jashin? Porque ele é imortal, será? Provavelmente Caraca Tô tentando caçar um Ridan aqui Ver se eu consigo fazer esse modo Jashin já Tem Ridan? Tem Ridan Ah, achei uns zutinhos Tentar fazer os dois Renegans já, tá ligado? O do Nara e do coisa do Itachi Ele ia ficar pronto, Trevinho Prontinho Parece que eu não encontro Parece que não vai encontrar nada Peguei aqui o modo do Jashin, Trevinho Pegou? Nice Deixa eu dar uma olhada Oi, que tu de dano Eu sou imortal? Deixa eu ver Ah, tô imortal, supra Pera, então se a gente fizer Pera Deixa eu colocar nesse balu Vou disputar nesse balu aqui O que? Ah, eu não dá pra botar por cima O que você vai fazer? Ó, o modo de coisa Ah, é quando tira sai os pontos Senão ia deixar imortal nosso modo mais forte Imagina Ah, nossa, seria incrível Tá, mano Será que eu sou imortal? Tá pra NPC? Talvez, do fim Sou imortal, pôr tudo, Trevinho Sério? Olha aqui Olha aqui, tá apanhando tudo O do Nara e o Timara não sou perda nada, dívida Eu só não dou muito dano, tá ligado? Ah Eu só não dou muito dano É, mas a gente não leva dano também no modo mais forte também dos NPC, né? É, isso é verdade Eu vou ficar com outro que é mais forte, tá ligado? Ah, eu dropei a força dele também Mas vale a pena ficar achando, sabe o que? Os bosses, tá ligado? Porque os NPC normais não valem tanto a pena Deixa eu ver se eu consigo fazer o Sharingan também, ó Sharingan, um tumões Sharingan, dois tumões Sharingan, três tumões E, é mangue... é mangue aqui o da Nara? É, Naka Naka Aqui, ó Mais um modo pro deus Otsutsuki fez Nice Nice E agora, eu preciso fazer um Rinnegan do Itachi, calma Provavelmente eu vou usar a Sharingan, né? Provavelmente, né? Tipo Aqui, três tumões Aí eu vou fazer o do Itachi Olhos normais O Itachi E como que eu faço o Rinnegan? Itachi? Calma, 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 calma Sharingan Sharingan Como que que era feito do Itachi, Trevinho O Rinnegan dele? Do Itachi? Gaku Naka Naori Raio É com Maldição do Odds Não tem? Ah Tem que fazer um Rinnegan Como que faz um Rinnegan? Ah Quer o Rinnegan? Tem uma aqui Não sei Aí Acabei de fazer O cara tem muito modo, mano Aí, ó Mais um modo, Trevinho Pra ter os Otsutsuki Nice, nice Mano Mano, 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 mano Você falou Falou que foi de uma Karma também? Precisa, ó Karma do Dig Ah, eu vou fazer então, pera Karma Beco bem ativado Aí com ativado Faz o Otsutsuki, cara Cadê? Cadê? Por que que não fez? Quer ver que às vezes não Vou precisar de DNI Otsutsuki Ah Eu tenho Tenho 16 Ah, dá um pouquinho aí Que o meio acabou Vê se não vou usar tudo, hein Vou usar tudo Mano, pera E... Ah, tem a Karma do Cold também, Trevinho Cold? Meu Deus Ah, eu preciso fazer uma do Kawaki Pra fazer a do Dig Mais um modo, Trevinho Pra ter os Otsutsuki Maldor Tem que deixar o Rinnegan dourado pra ele também Não é possível, mano Tem que deixar o Rinnegan dourado O Rinnegan vermelho O Rinnegan vermelho Deixa eu fazer o Rinnegan vermelho Como que faz? Ai, é chato, né? Chatinho, né? Mas pera, dá pra fazer Ih Beco bem ativado Beco bem ativado Beco bem ativado Beco bem ativado Sutsuki Ah, eu vou tentar fazer o Rinnegan dourado Então Tá, e agora Mano, é muito suave essa Adam pra jogar Trevinho, ela é muito suave Tá ligado? Tô falando Agora só preciso fazer Mano, vou conseguir fazer mais um modo Trevinho Não, 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 não Mais um Acho que eu nunca gostei tanto do Mahatel Como que é essa Nossa, é uma montada, tá ligado? Ela é fácil, mano Nossa Amei, velho Amei, juro Tá Rinnegan vermelho Mais um Mahatel Os caras vão fazer Meu Deus Eu tô dizendo isso aqui Um episódio Meu Deus Falta o Rinnegan dourado, Trevinho Você tá fazendo Eu tô fazendo Tô fazendo Teseigan Fala Teseigan Ih, dourado Fiz dourado Fala Teseigan só Ah, e o Teseigan Tá Precisa de Você tem DNA Ryuga aí? Já fiz Biakugan aqui Mas precisa de vários Biakugan Meu Deus do céu Você tem quantos DNA Ryuga aí? Ryuga Nada Agora tem que Buscar mais Vamos ter que farmar Então mesmo Mas é suave, tá ligado? Tá, mano Eu vou conseguir fazer aqui Trevinho Meu Deus É seis, ó Um Dois Três Vou botar espaço na meta Nossa Não teve espaço também Calma Não, isso aqui fica Tá Vou colocar aqui Os olhos que eu tenho aqui, mano Quatro Cinco Seis, Trevinho Aí é o que eu consigo fazer Tem um aqui já Ai, tem que transformar todos em Otsutsuki Tem que Merda Não é tão fácil Tá Não é tão simples, tá Ativado Ativado E São seis, Delfinho, né? É, são seis Aí ativado Aí agora Otsutsuki Vamos precisar pegar mais DNA Otsutsuki, Trevinho Quantos? Mano Você tem quantos aí? Mano Eu tenho Mano Eu tenho três Vamos precisar de mais, Trevinho Mais? Meu Deus Eu achei que ia ser mais simples Mas tá Mas falta pouco É só achar o Otsutsuki agora Tá suave, mano Tá suave Cadê? Deixa eu ver se eu acho um Agora que a gente quer Não aparece, tá ligado? Não, antes tinha um monte Fazia uma festa Em fila No começo Quando a gente tava com um monte de coisa Não aparecia Agora não quer, né? Aqui tem o Otsutsuki Eu vou te matar também Será que eu não te mato? A gente kill Tá mal Achei que eu tinha matado O Otsutsuki Tá, mano Vamos encontrar então, mano Na moral A gente vai derrotar em Hitkill Os Otsutsukis, mano É muito suave Tá Conseguimos aqui Vamos lá, né, mano O Otsutsuki No inventário não cabe Mais nada O Otsutsuki O Otsutsuki O Otsutsuki Tem seis Seis Tem seis Feito, Trevinho Ah, tem mais Tem mais DNA ali dentro Meu Deus, calma Mano, eu acho que vai dar, Trevinho Vai dar, vai dar? Eu acho que vai dar pra fazer Calma Vamos ver, vamos ver Não, é possível E possível Tirar o Otsukuro da Ricona, né? Não, não, não E você, o que a gente fez isso Fez? Não, fez Dá pra ver Os outros modos também Mano Dá Trinta de dano, Trevinho Vai, faz os outros Dá pra fazer os outros Será? Mano Não é possível que a gente zerou A do Ion Vint Dá, dá pra fazer os outros, Ofinho E o segundo Dá quanto? Trinta e cinco Tá E agora o último Gold Quarenta de dano, Trevinho Gente Meu Deus A gente zerou A do Ion Vint Será que eu te dou dano, Trevinho? Vê se eu te dou dano Ah, tá real ou não, Vila? Calma Vamos pra bebezinho pra finalizar? Não Não Por que não, Trevinho? Não Por que não? Por que não? Vamos, vamos Não Vem cá, Trevinho Vem com o outro Vem cá, mano Eu tô tendo em você aqui Não, vai Vai fora Só você pegar o Sai fora Ah, tá me vendo? Tô Vai fora Vem cá Vem cá Você me bate com a mão Ou você derrota com a mão, mano? Tô tentando Não sei, tô tentando Tô tentando Vai, dá um hit com a mão É com a mão você me derrota É com a mão, mano É muito forte Então, Trevinho É o seguinte Já que a gente já zerou, mano Tipo assim Já foi, tá ligado? Pega um deus também Vamos tirar um pvp na mão, vai Vamos ver Só pra gente finalizar com chave de ouro, mano Acho que a gente tem um 2, hein? É, mano É muito dano, velho É 40 de dano, Trevinho Mano Nossa, tu já ia lutar da tua vida? Eu já E você? Deixa eu dar o efeito pra nós Não, mano É muito apena A moralzinha, velho A força nem aparece, Trevinho Não? Nem aparece a força Ah, na verdade Não aparece a segunda Você pega o moto do moto, né? Dei, agora não estudou Vai, vamos ver Será que você derrota? Na mão? Vai, na mão Vai, na mão 3, 2, 1 E valendo Vem Ah, não dá Ah, não, mano Valendo com a caixa que eu ganhei 3, 2, 1 E valendo, vai Não Não, não dá Não, não dá também Não É imortal isso É imortal Desiste? Ah, desiste você Desiste? Desiste você Não, só vou desistir Se você desistir Ah, poder do Tsutsuki Ah Ganhei Mano, você quase cresceu Meu Minecraft, tá? Meu Deus Como é? Como é? O que você fez? Você deu um barraquinho em mim, né? Aham Mano, meu Minecraft Minimizou e voltou Juro, 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 juro Juro, juro Se ele cresceu Meu Minecraft Eu ia perder Toda a gravação Você é Zabeca, né? Zabeca Galera, mas é isso Então, mano Ô, eu não sabia que a gente ia dizer aí um bicho Você também não, mano Eu não voltava a ver, mano Na moral, velho Tem o modo Katsuriya, né? Que? Tem o modo Katsuriya Tô brincando Tô brincando O que é o Akagan? Não sei qual que é o Akagan na moralzinha Também não sei Não sei, o que fazer? Não, ele é modo inicial, Finho Ah, e você usa ele? Tá Você que usa Tá Combina com você Se usar ele por cima de 2 do Tsutsuki Você fez isso mesmo? Não, não, não E tá triste, Tero Ah, não É isso, galera Clica no botão de gostei Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Amo vocês Tchau